Através de você conheceram a salvação Aqui não haverá mais dor Eu limparei os olhos de toda a larga Filha quinta amada Eu também marquei as minhas mãos em nome do meu amor Entre no meu reino e recebo a larga Serra Fabiana A presença Mostre-me os teus mãos Senhor, tenho vergonha de me apresentar No entanto, já tu vai me aceitar Sabe? Eu poderia ter feito mais, muito mais Mas Senhor, vivência comum Acomodando os dons da igreja, lá fiquei Mas Senhor, também no coral Passivei de vários cultos de evangelismo Eu nunca deixei de te adorar Perdão, Senhor, perdão Isso aqui é minha irmã Filha Muitos foram iguais a você Por isso retardaram a minha volta Muitos não podem entender Por que é que as estrelas treinam? Porque nunca olharam a você E você também não pode saber o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo Porque nunca decidiu a você Mas Cristo não é Por isso, entre no meu reino Tenho um mar preparado para você Obrigada, muito obrigado Obrigada Sra. Adriana A presença Mostre-lhe tuas nomes Nessa noite feliz Neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Seu amor é real Sua paz gozarei Eu paguei um encontro com Deus Senhor Tu és altíssimo, eu te louco Como é bom poder me apresentar a ti, Mestre Por a terra uma luz E por onde passei falei de ti Mas, Senhor, por muitas vezes tropecei na fé E deixei que os problemas me abalassem Mas tu sempre postes fiel Senhor, aqui estou Eis aqui as minhas mãos Filha Eu jamais abandonei os meus Às vezes, quando tudo está bem Sou colocado no segundo plano Sou o depois Mas nunca abandonei os meus filhos Momentos de fraqueza todos podem passar Mas a sentir abandonado por mim já não Eu sofri por você Ele ia banir a de mim Quanto mais precisava Não Posso entender que tem sentido fraco Mas foi a minha palavra, a Bíblia Que encontraste forças e através da oração A renovação da tua fé Por isso, entre no meu reino Tenho um lugar preparado para você Aleluia, glória a Deus, aleluia Senhor Alexandre Apresente-se a mim Mostre-me duas mãos Mas que voz é essa? Onde estou? Eu sou Jesus Que veio para salvar o homem da morte e do inferno Todo aquele que me confessou o meu mundo Eu confessei a meu Pai sem ir de ela Se você não me conhece Não pode entrar no reino que foi preparado para ninguém destine a dor Você teve tempo para me procurar Oportunidade para me conhecer Mas estava preocupada consigo mesmo E agora O seu tempo acabou A bata de mim Jesus Morreu na cruz para me salvar Reino Salvação Vocês conheciam a Jesus? Você conhecia? Você conhecia? Então por que você não me fala de Jesus? Por que você me disse isso? Por que você me disse isso? Quem me disse isso? Quem me disse isso? Eu queria Para me ensinar os filhos dos céus Ah Agora eu me lembro Um dia Cristina falou de citar os Jesus Mas quando eu perguntei Ela ficou com vergonha de me falar Ela deixou pra lá Acho que que fosse mais importante Eu prefiro me procurar também E falar com vocês Mas vocês Cada um de vocês Vocês são os culpados Vocês deveriam ter me procurado E na minha casa Sei lá Telefonado Onde eu sou um crente? Hoje podia ser telefonado Mandava no Facebook Eu não sei E agora? Minhas mãos Meu coração Estão vazios O que eu vou fazer esse Jesus? Para onde vou? Janine Onde está você? Janine Mostre-me as tuas mãos Janine Mostre-me as tuas mãos Mostre-me as tuas mãos Por que desculpe? Janine Mostre-me as tuas mãos Janine Janine Onde está você? Quero ver as tuas mãos Senhor Eu ainda não posso me apresentar Janine Onde está você? Quero ver as tuas mãos Senhor Eu não Senhor, não me chame Chame ele Chame esse daqui Chame ela, Senhor Chame ela Janine Eu não Aprocisa Mostre-me as tuas mãos Senhor Voltaste-me as tuas mãos Eu não tive tempo de me preparar Janine Perdão, Senhor Perdão Muito Senhor Eu fiz muitas coisas erradas Senhor Eu passei Tanto tempo da minha vida duvidando O Senhor voltaria Senhor Eu ouvi falar do teu nome E um dia Uma igreja como essa Eu levantei a minha mão Mas eu estava muito preocupada comigo mesma Eu fiz muitas, muitas coisas erradas Senhor, me perdoa Me perdoa, Senhor Senhor Eu me envolvi com o mundo Eu fiquei com muitas dúvidas Senhor Acabei te deixando de lado Janine, Janine Quantas vezes Quantas vezes Quantas vezes Te mostrei uma camisa Por silêncio Janine Quantas vezes Sorria aqueles que falavam mal de mim Quantas vezes enganava-se mesmo você no que eles Não Voltei Janine Eu voltei Voltei para onde estão aqueles que são meus E você, Janine Você? Você não está em três Que está a porta de mim Não 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 Nas minhas mãos estão as marcas dos escravos Os sinais do sofrimento que enfrentem para nós a salvação O que você tem nas mãos para apresentar a ministria que nos encontraremos para o acerto de homens? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar Está a cumprir Não 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 Seis